Soberanos no segmento Os novos Audi S3 e Golf R Para você que entendeu o que é Hot Hatchback Se tem um grupo automotivo Que criou e definiu esse conceito Foi a Volkswagen, certo? E as versões mais quentes do Golf É o Golf R E o novíssimo Audi S3, certo? Mas antes de falarmos disso tudo Temos que falar dos nossos amigos Da onde, William? Lá é o Sound Tudo que você precisa de acessórios automotivos No seu carro Desde película protetora, Apple CarPlay Isso filme Entretenimento nos bancos traseiros E mais Só para falar para todos que estão nos assistindo Centésima nona cartil E desde a primeira, a Lion Sound É patrocinadora oficial Deste segmento do APC Você que está chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever Ative a notificação no sino e deixe o like Gosta mesmo do que a gente faz Considere tornar cilindro Certo? Mas vamos lá Do começo Nova plataforma Audi S3 e Golf R Na plataforma Mark 8 Mark 9 É o Golf Seria na geração 8 No S3 seria a quarta Que eles chamam de 8Y Na base A ideia são os hot hats É que o pessoal fala A gente nunca teve Golf R Aqui no Brasil Gente, o Golf R é o S3 Só que A grande questão Que o pessoal fala É Volkswagen Carro do povo Carro do povo Tem que ser um carro barato Você falar que um Golf R Aqui na época do S3 Corny Acho que era o que? Era uns 280 mil Acho O S3 Quando o Zero Não, acho que era Por isso, William Era isso aí Ou era 280 cavalos Que o carro tinha Não, não, não Eu acho que era isso mesmo A questão é que Você vai pagar 280 mil reais Num Golf É meio complicado Então A ideia é assim São hot hats Então São trações É tração integral É diferente daquele Golf Club Sport Mas manda ver Lembrando que o S3 Na verdade Tem também um sedã E tem aquela Carro Seria Botas com o Sportback Mas também tem o Nesse meio tempo A Volkswagen Anunciou a R Da Variant Também Então tem em Peru Então assim A Peru você pega na Volks O S7 você pode pegar Na Volkswagen Na Audi E o sedãzinho Você pega na Audi Faz total sentido mesmo Mas bom Quando o assunto São esses carros Ainda temos Mais uma geração De 2.0 turbo Com injeção direta De combustível Mais uma evolução Certo? Continuamos Também com a nova Caixa Citronic De dupla embreagem Com 7 marchas Banhada a óleo Também No caso do S3 310 cavalos 41 kg de torque No caso do Golf R Um pouquinho mais De apetite 315 HP Quase 43 kg de torque Marca distinta De ambos os carros É a tração Integral sob demanda Que a gente fala O carro é essencialmente Uma tração dianteira Que aciona o eixo traseiro Quando necessário O que a gente sabe Que em ambas as gerações Nessa plataforma nova Você tem mais ou menos Entre 3 a 4 centímetros Mais de comprimento E 3 centímetros a mais De largura Agora existem Diferenças relevantes Debaixo do coração Entre o R E o S3 Explica aí pro pessoal William Estava me contando Antes da partida Então Bom De potência A diferença Pelo que eu vi Um tem 310 cavalos E o outro tem 319 Que o Golf Seria um pouquinho Mais forte Até o torque Eu vi um O S3 Ele é 41 kg E o Golf É 42,8 Outra coisa Também no Golf Você tem uma opção Que chama Drift Só que o Drift A gente pensa Na Fordor Por exemplo Ou na M5 Nova Que você desliga O eixo dianteiro Totalmente Vira tração traseira Nesse caso Esse no Golf Ele é mais tipo A45 Nova A S ou a normal Ele mantém ainda O eixo dianteiro Funcionando Mas no eixo traseiro Você tem uma espécie Do diferencial mesmo Que ele roda Uma roda mais rápido Que a outra Então a ideia é assim Até no vídeo de demonstração Deve estar aparecendo aí Pra vocês Você percebe Que o cara consegue Fazer um Drift Mas é um Drift Meio contido Sabe Parece que é meio É como se a gente Tivesse um carro Puxando Leve o freio de imã Ele dá uma saída Assim Ele faz o Drift Mas não é aquele Drift Que o cara esterça Totalmente Vem que nem um doidão Sabe Então assim É um Drift Mais conservador Até esse modo de Drift O pessoal fala Que foi Desenvolvido Uma questão De Nürburgring Porque esse carro A Volkswagen Se eu não estiver enganado Acho que ela tem ainda O recorde de nutração Do Club Sport Não tem? Mas tem São duas coisas diferentes Entendeu? Eu vou explicar um pouco É isso Uma coisa legal É o seguinte Ambos Tem integração Da tecnologia De Torque Vectoring Junto com a atração integral Que isso realmente É uma nova calibragem E tal Mas O que a gente Está falando Não é exatamente O modo Drift No Golf R Sabe aquela coisa Que a gente fala assim Que muitos jornalistas Chris Harris Entre outros Fala assim Cara É o seguinte Você entra no carro Você vai dirigir o carro Você quer o melhor do carro Para usar na rua É o seguinte De volante No modo normal Um pouquinho esportivo Não vá no modo mais forte Motor no modo mais agressivo Câmbio no modo agressivo E suspensão no modo mais Macio Porque as pessoas Têm essa falsa impressão Dinamicamente De que quanto mais rígido Melhor Para o desempenho do carro E isso é uma Baita de uma mentira Não necessariamente Em autódromos Como o Nürburgring Que você tem condições Muito próximas De uma estrada Com irregularidades Com bumps Não com buracos Essencialmente Você pega por exemplo Mudanças de elevação Realmente Ondulações de pista Você pega o carousel mesmo Que é completamente acidentado É como eu diria assim Para explicar um termo Que o brasileiro Entusiasm tem É como se esse modo Special do Golf R Agora fosse o modo Estrada de Romeiros Quem já andou Na estrada de Romeiros Sabe do que eu estou falando Entendeu? E aqui dá as fotos Assim borderline Bom Para regular Em alguns trechos Que você sabe Que é o seguinte Se o carro for muito rígido Qualquer irregularidade Qualquer bump Vai estragar o equilíbrio dele Então você tem um perigo Até nisso Você tem um carro Muito forte E como A suspensão Não tem dumping Dumping Que é aquele movimento Do quanto Que o amortecedor Consegue Absorver Irregularidades E manter a roda No chão tracionando E o que acontece Se o amortecedor É muito rígido A roda Ponto de contato com o sol Ela vai fazer assim Certo? Agora Se o amortecedor Ele tem um dumping Que geralmente É reservado Para o modo normal Ou até mesmo O modo comfort A roda permanece Mais tempo no chão E quem faz o trabalho É o amortecedor É uma coisa que eu faço Muito Da BMW 1M Que para resolver Uma questão dinâmica Naquele carro Por ele não ter Amortecedor adaptável O que acontece A traseira dela É muito comprimida Então o que acontece No asfalto irregular Você dá um pouco de pé A traseira Ela dança mais Do que ela deveria Se você pega Um asfalto perfeito O carro tem um comportamento Você pega um asfalto irregular O carro tem um comportamento Muito a risco Não é por causa Da força do carro em si Justamente porque Qualquer coisinha Vai jogar o carro Entendeu E o modo special Significa simplesmente As montadoras Entendendo este conceito A gente sabe Por exemplo Que o mercado Extremamente forte Dos hot hatchbacks É o mercado Da Grã-Bretanha Da Inglaterra Onde eles tem Muitas estradas vicinais E muito asfalto irregular Entendeu Então tipo assim É o que eu sempre falo Você entra num Porsche E pasme Na parte do Sport Plus Você não vai usar É tipo Sport Plus no motor Câmbio no Sport Plus Mas suspensão Deixa no modo normal Que é pra rua Pra estrada É muito mais seguro Certo? Na especificação Na especificação americana No Golf Só no Golf Tá? No S3 Você vai poder pedir Câmbio manual De seis marchas Então seria Estados Unidos E Canadá só É isso aí Cara É um treco doido É que o mercado Das pessoas Dos famosos Super seism Das pessoas preguiçosas De longas estradas Saibam que os Estados Unidos Ainda é um dos poucos retiros Onde existe um mercado Pra câmbios manuais E são eles Que seguram A existência De muitos carros Em versão com câmbio manual BMW, né? Exatamente M5-E60 M3 M6-E63 São carros que Com motor V10 Só teve Com câmbio manual Nos Estados Unidos M5-F10 Com câmbio manual Também só teve Nos Estados Unidos Entendeu? Mas bom Já que a gente tá falando De uma pegada Mais entusiasta A gente pega um avião Vai direto pro Japão Porque Temos uma renovação Completa Do Subaru BRZ E cara Deixa eu te perguntar Uma coisa Pra você BRZ Era um projeto Conjunto Entre Scion Subaru E Toyota É impressão minha Ou a Toyota E a Scion Meio que Chubrão E ficou só Subaru agora É assim A Zion Ela não existe mais A gente tinha gravado Até um podcast Eu não lembro O ano exatamente Acho que foi 2016 Porque a Zion Era só pra versão americana Só que a Zion É uma divisão Que a gente Ele assim A determinação Da Toyota É que a Zion Era uma marca Que era feita É uma divisão Tipo uma espécie De Lexus Na versão americana Era uma divisão De luxo O pessoal fala Divisão mais velha Só que O pessoal viu Que o nome Toyota Especialmente nos Estados Unidos Subaru É muito mais forte Zion Tipo O que é Zion mesmo Sabe É meio que isso Aí o que aconteceu A Toyota decidiu Extinguir a Zion Então assim Nos Estados Unidos Nos últimos anos Você tinha então O GT86 E o BRZ É dito Tanto no Marquinho Como essa segunda Geração aqui Eles falam que Na verdade É aquela coisa Que a gente fala Da Toyota Do GR Supra Tipo A Toyota coordena Mas ela manda BMW Eu quero que você faça Isso, isso, isso Aqui é basicamente isso Então assim É meio que a Toyota A Toyota coordena Mas quem desenvolve O motor é a Subaru Então assim Subaru faz isso Isso, isso, isso Então assim Nos Estados Unidos Subaru acaba sendo Um pouco mais forte Pelo que eu andei lendo Mas é o mesmo carro Então ele pula De 2.0 Para 2.4 Eu li algumas reportagens Lá Porque foi questionado O pessoal falava Puta Tem o pneu do Prius Que era o pneu fininho Da primeira geração Por que que não fizeram Turbo O carro mais forte O CEO fala Bom, simplesmente A gente quer deixar A tocada mais pura E se a gente colocar A turbina no carro A gente vai mexer No centro de gravidade Porque o carro É motor boxer Tipo da Porsche Então você imagina Assim, né Os dois Só que eles colocam Lá embaixo E eles falam também Iam mexer no custo do carro Então assim Eles colocaram agora De 2.0 para 2.4 Deixaram a tocada Mais pura possível Você tem a opção Do câmbio automático Mas cara Quem compra esse carro Pelo amor de Deus Tem que comprar Câmbio manual É o último, né Assim É muito feliz você ver A Subaru Anuncia então A segunda geração Do BRZ Daqui a alguns meses A Toyota Vai anunciar O GT86 Segunda geração Que eles falam Que até vai mudar Não vai ser GT86 Vai ser GR86 Por conta da Gazoo Race É, amigão E cara Assim Eu até entendo a lógica Por que que cresce O centro de gravidade Porque quando você Sobre alimenta um carro Desse Você naturalmente Acrescenta uma série De periféricos Primeiras turbinas Ou a turbina Entendeu Que vai necessariamente Ficar numa posição Que vai trazer Um desequilíbrio Depois você tem a questão De arrefecimento Que o carro Tudo trabalha mais quente Ela precisa de mais melhorias Depois de arrefecimento E tem a questão E tem a questão De resposta Que não há Na minha humilde opinião Mesmo Para os patamares De hoje Nada que se equipare A resposta A acelerador De um carro aspirado Essa é a filosofia Do BRZ Certo? Então se o caminho natural Para evoluir o conjunto É aumentar A capacidade cúbica O motor saiu do 2.0 Foi com 2.4 Agora com 228 HP Acho que o antigo Era 200 cavalos Era por aí E o carro continua Com 1.000 Peso pena ainda 1.315 quilos É um peso baixo Certo? Mas é isso Acho que para o pessoal Para a pacotada entusiasta Que assiste o programa Essa cartiga Foi uma homenagem Como de praxe Você gostou do vídeo Deixa um like Conheceu o canal Inscreva-se Ativa a notificação No sininho Gosta mesmo Do que nós fazemos Considere Que eu nasci Membro do APC E bom A cartiga Como de praxe É um oferecimento Lion Sound Apple CarPlay Câmera de ré Película antivandalismo PPF Tudo que você precisa É num lugar só Vai melhorar tua vida Com o carro Procure nossos amigos Da Lion Sound E bom Se você chegou Até essa tela final Você pode ver As duas últimas cartigas Que nós fizemos por aqui No nosso quadro Onde nós alimentamos vocês Com novidades Do universo automotivo Prime Muito obrigado Até a próxima